...cidades brasileiras cobertas de gente, eu disse, a gente virou adolescente, o Brasil já não é mais criança. A gente está começando a se comunicar, começando a existir na democracia, perder o medo, o medo de lugar. A expressão vai à democracia, o nosso desejo, o desejo do povo brasileiro. E eu sonhei muito com isso, acho que todos nós vivemos a sombra da ditadura. E para que eu tenha experimentado efetivamente o tipo de expressão específica, o medo era um presente na minha infância. Eu nasci em 1965, o ano que não perdi o povo. Por isso gravei a geração perdida no primeiro disco e fui celebrando a liberdade aos pouquinhos. Sobre o sol da liberdade, liberdade em que se dança, sobre o sol da liberdade ainda sou criança. Sob o sol da liberdade, liberdade em que se dança Sob o sol da liberdade, ainda sou criança Alguém luta sem vontade, nosso povo que se esmalte O samba é tumbante, é tumbante Pra gente brasileira, gente boa que se presta Nossa terra tem palmeiras, o dinheiro samba rei O samba rei, o samba rei Salve, salve meu país, salve, salve matrião minha E a nossa amada batu, batu, batucada E a nossa amada batu, batu, batucada Sob o sol da liberdade, liberdade em que se dança Sob o sol da liberdade, ainda sou criança Sob o sol da liberdade, liberdade em que se dança Sob o sol da liberdade, ainda sou criança Ao penhor dessa liberdade, nosso povo que se esmalte O samba rei, o samba rei O samba rei, o samba rei O samba rei, salve salve meu país, salve salve patriadinha E a nossa amada batu, batucada E a nossa amada batu, batu, batucada Somos fratas, outras madras, a compor a melotinha Vida das praças, vinda das massas Vinda de onde não se afina E você, como é que diz? O pão de vídeo, o recinto, o que existe O rap me repete na violência O pai diz que não me existe O pão de fogo da prato, o pão de som Abalho no céu Vê se é com ele, está lindo, está lindo Abalho no céu Vê se é com ele, está lindo, está lindo, está lindo Vê se é com ele, está lindo, está lindo Vê se é com ele, está lindo, está lindo Vê se é com ele, está lindo, está lindo Vê se é com ele, 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 está lindo O povo vai aprender a falar, oi meu sol se abri, com a nossa humildade, com a nossa nequim, sob o sol da liberdade, nesse instante, nesse dia, nesse dia, sob o sol da liberdade, a brilhante de atapar, nesse dia, nesse dia. Caralho, Bela Cruz, filha dos papagaios, braço, eu me perdoe. Caralho, Bela Cruz, filha dos papagaios, filha dos papagaios, filha dos papagaios. Obrigado.